E aí, como que ficou? Hum, tá bom, ó. A farol foi de monturi. Tá vendo? Ó. Monturi é castanha verde. E o aimpim? Deixa pra lá. O inhame já ficou. Tá, eu vou comer mais. Eu também sou chamantim, ó. Só presta assim, né? Faz bom assim. Hum. Tá bom, viu? Monturi. Cozido. A castanha assada e monturi cozida. Mas isso é o que? A farofa do monturi ou o que aí que a senhora fez aí? Fiz a farofa. Pirão, farofa. Teve alguém que tava pedindo a receita. Do monturi? Sim, essa aí que a gente postou aqui, anteriormente. Eita. E aí? Mas não passei não, mas depois a gente vai fazer passo a passo. Vai mostrar como é que é. É. Mas só vai o que? Azeite? Azeite, leite de coco. Azeite, leite de coco, a farofa, e pronto. Azeite, leite de coco, a farofa. Arcelã. hortelã, cebola e obviamente o... salsinha, noturinha, noturinha, tá bom viu, quem quer provar, então é isso, quem quiser deixa nos comentários aí, é, quem quiser comer um noturizinho, ó, quem souber o que é castanha, castanha de caju, é isso aqui, ó, só que aqui é verde, a gente tá no pé, parte, em vez de assar que a castanha se quebra, e aqui parte e despela, e aí cominha, e já foi, e já foi, e tá bom demais.